Ela é bem versátil, a proposta é para colocar fone de ouvido, mas você pode usar como chaveiro, você pode usar como porta-moedas e aí é a sua criatividade que vai definir como é que você vai utilizar essa peça. Então para fazer, nós vamos precisar de um pedacinho de nylon acoplado, um tecido para usar do lado de fora, um tecido para usar no forro, caneta que apaga, um pedacinho de fita, mosquetão, alfinete, tesoura e o molde. O molde você vai fazer da seguinte maneira, você vai cortar um quadrado de 12 por 12 e vai dobrar esse quadrado ao meio, fazendo o formato de um coração. Não tem erro, você vai seguindo, encostando todas as partes nas esquinas do pedaço de papel quadrado e aí ele vai ficar dessa forma. E aí você vai marcar um risco na diagonal que vai ser exatamente onde vai entrar o zíper e aí agora é só montar. Para montar, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar uma parte que vai ficar do lado de fora, vamos passar, colar no acoplado, essa parte aqui e aqui nós já vamos desenhar o coração. Aqui eu estou colocando a minha parte do nylon virada para mim e a parte do tecido virado para baixo. E aí eu marco o coração aqui, olha. Na outra parte nós vamos colocar tecido de fogo para baixo, o tecido de frente, o principal, de frente para mim. Vou encostar o molde aqui e vou marcar aonde começa o meu traço diagonal, de um lado do outro. E vou fazer um traço reto, porque vai ser nesse traço que nós vamos cortar, porque é aqui que vai entrar o zíper. Você pode cortar com a tesoura ou com um cortador circular. Eu não mostrei o zíper, mas aqui precisa de um zíper para colocar aqui no meio. Então você vai cortar com a tesoura, essa parte de cima que é onde tem o terminal e aqui também, onde tem outro terminal do zíper, você corta. Fazendo com que esse zíper se torne um zíper como se fosse um zíper amé. Então aqui, olha, como é que nós vamos fazer? Nós vamos botar essa parte de cima para frente. Aqui está virado o fula, o direito para baixo para a placa. Vamos abrir o zíper. Vamos colocar direito com direito. Para quem me conhece sabe como é que eu faço, aqui eu já uso um pontinho de zigue-zague para prender essa parte. Depois eu coloco direito com direito aqui em cima e passo uma costura. Eu vou fazer isso nessa parte e nessa parte aqui, olha. Vou prender os dois. E eu vou mostrar para vocês como é que é o próximo passo. Ficando desse jeito. Eu já aproveitei de rebati uma costurinha aqui no zíper para prender. E agora nós vamos colocar o cursor. Eu vou colocar o cursor para que ele possa fechado, ser aberto por um lado mais alto. Então no caso, se meu coração vai ficar aqui, assim, eu quero que o zíper comece a abrir daqui para cá. E não de baixo para cima. Então eu vou enfiar o zíper daqui para cá. Vou colocar, vou tirar o cursor e vou colocar de novo. Ficando assim. Agora é só deixar um pouquinho do zíper aberto aqui para desvirar com facilidade. Vou colocar esse pedaço de fita. Não é muito grande aqui, pode ser uns 8 centímetros. Vou prender essa fita aqui em cima, olha. Aonde eu vou segurar o meu zíper para abrir e fechar o meu zíper. No caso vai ser desse lado de cá, né? Que vai ser por aqui que eu vou abrir. Vou prender aqui, ó. Esse mosquetão. Vou colocar direito com direito. Vou fazer uma costura em volta. Prendendo até o final do meu remate. Até aqui embaixo no coração. Ficando assim, olha. Desse jeitinho. Aqui, olha. Você pode botar seu fone de ouvido. Pode botar umas moedinhas que você tenha na bolsa. Ou até mesmo fazer de um chaveirinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu espero que vocês tenham gostado.